Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o barato que acabou saindo caro. Por quê? Eu tô com meu amiguinho aqui, ó. Ele é um cara amarela, canela pérola. E ele não é meu. Tem um pet shop aqui perto da minha casa, que eles compram e vendem calopsita. E eles compraram essa coisinha gostosa aqui, ó, que tá comigo aqui já, tomando conta dessa coisinha aqui, ó. Faz uma semana já, né, amigo? Né? Você tá se vendo? Olha só como você tá bonito. Tá vendo? E o que aconteceu? Eles compraram, eu não sei nem quem é a pessoa, pra falar a verdade, mas enganaram ele, né? Acho, sim, eu penso. Porque eles venderam essa coisinha fofa aqui, ó, que hoje parece uma calopsitinha, né? É? E falou que tava comendo sozinho. Falou que tava comendo sozinho, que já tinha cerca de mais ou menos dois meses, né? E, gente, não tinha. Eu compro umas coisas pra minhas aves lá, eu compro ninho, uns ninhos eu comprei tudo lá. Você quer aparecer? O ninho eu comprei tudo lá. E eu fui lá, eu não lembro o que eu fui fazer lá. E essa coisinha fofa tava lá, quase morrendo. Tadinho, tava magro. Tava... Tava magro, ele tava... Não sei se é ele ou se é ela. Tava magro, chorando muito. E tava bem assim... Eu achei que tava até doente, pra falar a verdade. Eu fiquei com muita dó. E porque eu conheço o Pet Shopping, E eu me oferecia tomar conta. Né? Eu falei, eu tomo conta pra vocês, eu não vou cobrar nada. Não cobrei nada deles. Eu queria salvar a vida da ave. Eu me senti na responsabilidade de salvar a vida daquela... Essa coisinha fofa aqui, ó. Por conhecer, né, gente? Eu não ia deixar o bichinho lá morrer, ficar tudo. Eu peguei nele. O que eu fiz, como os filhotes ficam aqui comigo, eu não coloquei ele junto com os meus filhotes, tá? Eu tinha uma gaiola separada, eu tinha a seringa separada, ele ficou comigo lá no meu quarto. Eu fiquei de olho nele. A primeira vez que ele sai, ele ficou olhando pra cima. Eu fiquei de olho nele lá, até eu ver se tava doente, se não tava doente. E eu coloquei complemento vitamínico na papinha. Eu dei um pouco mais da papinha do que os 10ml que geralmente eu dou, porque ele tava muito magro. Ele tava muito magro. O dono do Pet falou, por favor, faz isso por mim então, porque se ele ficar aqui, ele vai morrer. E hoje ele tá aí, ó, tá parecendo uma calopsitinha. Tá gordo, né? Não, você não tá mais na papinha, ó. Você tá comendo sozinho já. Não adianta chorar, não. Não vou te dar. Você já tá comendo sozinho. Você tá aí ficando sem vergonha. Só que eu fiz vídeo de como ele chegou aqui, tirei foto, tudo, só que eu perdi. Então, eu queria fazer esse vídeo pra alertar vocês. Eles pagaram 50 reais na ave, tá? E o que acontece? Eu não tô falando que todo mundo que vende uma ave por 50 reais é trambiqueira ou vai te passar a perna, entendeu? O que eu tô querendo dizer é que quando uma ave é muito barata, se a pessoa vive disso, ela vende porque ela precisa de dinheiro ou alguma coisa parecida, por favor, gente, fique esperto, tá? Porque às vezes você pode estar comprando uma ave que pode estar doente, você pode ter um outro animal na sua casa e essa ave pode estar passando doença pra esse animal, tá bom? Então, toma cuidado com isso porque às vezes o barato pode sair caro, sim. Eu tenho um amigo meu, ele é lá de Andradina, é o Carlos Casado. Inclusive, ele tá inscrito aqui no canal. Ele vende as aves dele por 50 reais, mas o dele é um hobby. Ele tem lá as aves dele, elas se reproduzem, elas criam, sai aquele monte de filhote. E ele vende por 50 reais, então é diferente, entendeu? E as aves do casado são lindas, elas vivem soltas. Ele transformou a casa dele num viveiro. O que foi? Não, você tá comendo sementinha já. Então, tem exceções, entendeu? Eu não tô falando que qualquer ave que você comprar por 50 reais vai tá doente, vai tá com defeito, vai tá com uma genética ruim, vai tá com... com qualquer coisa parecida. O principal, gente, de comprar uma ave, não só uma ave, qualquer outro animal, é você saber de quem você tá comprando, tá bom? se a pessoa cuida, se a pessoa tem amor, se a pessoa tem carinho, ó. As aves dele veio até cortado errado, tá vendo? Eu tentei arrumar, mas tava muito curto e não deu. Então, toma cuidado, tá, gente? Com quem você compra. Não importa se foi dado, se foi 50 reais, se foi 200, se foi 3 mil reais. Saiba de quem você tá comprando a sua ave. Isso é uma coisa muito importante. Se a pessoa dá uma alimentação boa, se os pais são saudáveis, se a ave tá saudável, tá? Porque, às vezes, o barato... E se eu penso em cobrar pra tomar conta do bichinho dele? Ele ia deixar a ave morrer. Aí era 50 reais que ele ia ter jogado fora, tá bom? Então, vocês pensam nisso antes de comprar, não só uma calopsita, mas como um papagaio, uma arara, um cachorro, um gatinho, um coelho, qualquer uma, tá? Saiba de quem você tá comprando e veja se o animal tá saudável. Procura saber o dia do nascimento, se ele tem alguma coisa, tá? Porque é muito importante. Infelizmente, hoje a gente tá assim. A gente tem que tomar cuidado com as pessoas, porque muitas delas estão muito gananciosas e acabam enganando a gente, tá bom? Então, fica aí a dica do berçário das aves, tá? Hoje esse rapazinho aqui, ou essa mocinha vai embora, né? Ei? Você vai embora? Você vai embora? Eu vou devolver você lá pro seu pet. Gente, né, gordo? Olha como eu tô gordo. Eu tô muito manhoso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, já curte aí nosso vidinho. Ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Fala, tchau. Tchau. Olha lá pra câmera. Olha lá. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.